O inverno astronômico começa nesta quarta-feira, dia 21 de junho de 2023, às 11h58. Mas o inverno meteorológico já começou algumas semanas em Blumenau. O inverno em Blumenau é marcado com chuva pouco recorrente e temperaturas baixas. Mas neste inverno vamos ter a atuação do fenômeno El Nino. Esse fenômeno é marcado pelo aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Esse fenômeno aumenta a quantidade de umidade disponível sobre a região sul do Brasil, ocasionando uma chuva mais recorrente. Os modelos de previsão climática indicam para a região de Blumenau um trimestre de inverno de junho, julho e agosto com chuva acima da média, ou seja, a chuva ocorrendo de forma mais frequente sobre a região de Blumenau. E com relação às temperaturas, estas irão ficar acima da média. As massas de ar frio que irão atuar sobre o sul do Brasil serão pouco duradouras, ou seja, o frio vai durar poucos dias. E esse frio vai ser intercalado a períodos mais aquecidos. Para mais informações sobre a previsão do tempo, acesse o portal do Alerta Blue no site da Prefeitura Municipal de Blumenau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.